Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Uma caixa Unbox Pra quem já viu no Twitter, do Baú da Eletrônica Ok? Baú da Eletrônica É uma loja online Que eu acho bem bacana Faz tempo que eu não tinha nada de lá Tá? Então, Baú da Eletrônica Vou falar de vocês hoje Tá? Há tempos eu já tive contato com vocês Tenho aqui, ó, no meu gaveteiro O adesivo de vocês Tá bem aqui Baú da Eletrônica E vamos ver o que a gente tem nessa caixa aqui, pessoal E se você já gosta desse conteúdo Clica aí no valeu Clica no joinha, se inscreve no canal Pra não perder nenhum conteúdo Isso, pessoal, porque esse YouTube anda sacaneando, né? Ele não entrega conteúdo pra todo mundo, não Ó, legal a caixa, hein? Será? Tá protegido? Olha aí, ó Rodrigo, mas que caixa grande, hein? Oba! Olha aí Nossa, que bonitinho, né? É, olha aí Até a diretora tá gostando Olha aí Pratoboard Transparente De 830 pontos Olha aí, pessoal Legal isso Sabe por que é transparente? Pra gente ver Qual o estado Que tá Os pinos Ó Outra Outra Tá Olha essa aqui Essa é porreta, hein? Uma protoboard da Minipa MP 1580 Ou seja Rodrigo, mas peraí É, nada mais do que vocês estão vendo mesmo Ó São duas protobordes Unidas, ok? É isso aí Ó Só que ao invés de você ter que ter duas Ela já vem num casezinho aqui, ó Isso aqui é plástico Pensei que ia ser ferro Mas não é Olha aí Pessoal Por que é assim desse tamanho? Para projetos digitais Muitas das vezes é muito bacana Você ter uma protoboard conjugada, tá? Tem maiores do que essa até O que mais? Temos um livro aí, ó Criando projetos com Arduino para a Internet das Coisas Ou seja A Yacht Não sei se é bom Da Nova Tech Deixa aí Quem já tem Comenta Deixa aí nos comentários Se vocês querem algum review disso aqui, ó Desse livro Saber se é bom ou não Pois é Olha aí, ó Esse é um livro sobre como construir dispositivo com Arduino para uso cotidiano E estão conectados à Internet Ok? O que mais? Temos aqui, ó Uma série de componentes Deixa eu tirar a caixa daqui E vamos abrir isso aqui Baú da eletrônica, ó Mesma coisa Lembram da Eletrodex? Eles não são concorrentes entre si Tá? Mas, ó Vejam vocês Tudo identificado, pelo que parece Olha aí, ó Isso é muito bom Sensor de gás MQ4 Metano Olha aí Um display OLED azul Olha que bacaninha O A caixinha Olha aí Olha aí Muito bem Embalado Ó Olha o tamaninho desse display OLED Temos aqui um módulo Bluetooth Hc05 Temos aqui, ó Um sensor de proximidade Um sensor de indutivo Tá? Do tipo NPN De 6 a 36 volts Olha o tamanho desse cara E temos aqui O módulo sensor de temperatura Max 6675 Junto do termopar E o termopar tá aqui, ó Olha aí Que interessante E pra finalizar Um display LCD Olha isso Tá trancado Eu não vou abrir agora Mas é Pra quem quiser ir pesquisar, ó Display LCD TFT Tá? Se eu não tô enganado Esse aqui é touch Bem pequenininho Então, pessoal Esse aí foi O unboxing do baú da eletrônica Pessoal do baú da eletrônica Obrigado aí, ó Muito bacana Recomendo Tudo identificado Pra aqueles leigos Inclusive até eu muitas vezes, ó Que não sei do que se trata Tá identificado Ô, Rodrigo E aqui? Não vem identificação Mas, pessoal Tá escrito pra teu board, né? Assim como nesses Então, fico aí Pessoal Baúdaeletronica.com.br E esse é mais um unboxing Daqui do eletrônica Para toda pra vocês Deixa aí o teu joinha Clica no valeu No coraçãozinho aí, ó Dois reais É bom pro canal Dez reais Melhor ainda Cinquenta Então nem se fala Eu vou falar teu nome Aqui nos comentários Zona live Que a gente vai fazer Pra que você possa ser aí Marcado E a gratidão Que eu vou deixar pra vocês Que estão ajudando Ao canal Eletrônica Para todos Porque se fosse pra mim Eu não faria vídeos Lembrando Que nós temos Um blog também Então acessem lá Que tem bastante Projetinho bacana Tenho certeza Que vocês vão gostar Eletronicaparatodos.com Ou .org Pessoal É isso aí Fiquem com Deus Um abraço E vamos projetar Com o Arduino Rodrigo Mas o Arduino é fraco Pessoal Uma hora eu vou falar disso Quem é fraco Sou eu Porque o Arduino É bem forte Um abraço Tchau